Olá amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como reproduzir um arquivo de áudio no teclado PSL 463 da Yamaha. Esse teclado já veio com essa função de reproduzir áudio, né? Então você pode reproduzir aí nesse teclado e a gente vai aprender agora como fazer para reproduzir o arquivo de áudio aí no seu teclado 463, ok? Então vamos à videoaula. Você pressiona, tem que botar uma música no formato Wave, MP3 não roda, tá? Aí você pressiona áudio, tá? E já apareceu. Por exemplo, eu tenho uns playbacks aqui gravados, que se chama Baile Pronto, né? Que tem só playbacks gravados. Então, você botou, ele tendo no pendrive, você apertou a tecla áudio, ele já vai aparecer. Aqui tem uma seleção de shots aqui, né? Que apareceu aqui, você só aperta aqui, esse botão do Start aqui, Start Stop, né? Já vai começar a reproduzir o seu playback, ou até música com voz gravada, ele vai reproduzir. O que tiver em Wave, ele vai reproduzir, tá? Os playbacks é muito bom, porque ele serve uma qualidade perfeita. Fica aqui, ó. E aí, é só botar a voz em cima, isso aqui é só um playback, tá? Mas fica show de bola, né? Dá pra reproduzir dessa forma. Como os mais antigos só rodavam o MIDI, esse aqui roda no formato Wave, que tem muito mais qualidade, né? Pra você poder fazer seu show completo, né?